Beleza, a cor verde é proibida nesse vídeo. Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar bem, mano? Eu não sei, velho. Nossa, mano! Ó, tá de boa, tá de boa. Nesse mapa aqui vai ser GG. Nesse mapa aqui é GG. Aqui não tem quase nada verde pra gente tocar, mano. Esse daqui eu já até ganhei. Eu dei vontade até de passar ele. Quer dizer, de pular ele. Ó, cês tá achando mesmo, né? Eu não vou por cima da cerca. Vencemos! Bora pro outro. Beleza, o outro mapa caiu os ping-rolls. Bora! Eu não vou nem querer ler. Eu acabei lendo até errado ali, velho. Porque eu tô atrasado pra tudo. Eu tô atrasado até pro meu trabalho. Ai, meu, eu não tenho trabalho. Imagina, velho! Vamos, eu tô pensando bem por esse lado. Agora me deu uma vontade no YouTube. Tô me procurar. Trabalho de criança de 5 a 10 anos. Eu tenho 8. Ah, mano, aquilo ali foi traiçoeiro por causa que alguma coisa me puxou. Ah, velho, eu vou perder por causa disso. Tá, Lula. Bora de novo. Beleza, bora de novo, né, velho? Uh, tem muita pessoa aqui com... Não, sai daqui, ó. Seus caras iniciantes. Sai daqui, ele encosta em mim. Não, com esse chapéu seis aí, velho, feioso. Não, sai daqui. É melhor eu vir por aqui, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Bora. Agora pro outro mapa. Beleza. Ixi, perdemos. E ainda vencemos, pai. Tô passando aqui pra vocês deixarem o quê? O quê? Aquele likezão no vídeo, parceria, hein? Pra dar aquela força aí pra nós. Valeu, quem se inscreveu no canal. Uuuuuh. Olha, ele encendo, olha, ele encendo. Olha, ele encendo. Tchau.